É muito importante a participação da família e lembrando que a formação para a cidadania da criança. E por se tratar de brincadeiras em família, os alunos do quinto ano traz para a avenida a corrida dos três pés, que é uma brincadeira clássica. A corrida dos três pés, os pés dos parceiros são amarrados, o que obriga a coordenação à corrida, tornando a brincadeira divertida e desafiadora. Além de ser uma ótima oportunidade de trabalhar a habilidade motora e básica. O objetivo é trabalhar a capacidade de locomover em duplas, coordenando e passando para o companheiro. Estimular a sociedade e a parceria através da sincronia exigida para o bem e o bom desempenho das duplas. A nossa banda que está tocando hoje aqui é a banda de Tom Forra, Maria Inês Costa. Foninque, é o ensino fundamental, Maria Inês de Castanhal. E nós agradecemos a participação deles aqui. Por favor, quem puder aplaudir, aplauda a nossa banda. A turma do quinto ano também vem representando o Cabo de Guerra. O Cabo de Guerra não tem um local ou ano específico. Ele comprova para comprovar a sua exata origem. Tudo leva a crer que este esporte tenha aparecido através dos cerimônias e cultos antigos que eram realizados pelos povos egípcios há mais de 4 mil anos. O objetivo do jogo é puxar o grupo oponente, fazendo com que ele cruze a linha central com sua marca de 4 metros de trato. Outra forma de vencer é a disputa e conseguir fazer o componente cometer uma pauta. A Corrida do Saco. Este jogo tradicional era muito importante em popular entre a comunidade portuguesa. Nomeadamente, a partir do século XVI, que vive em Marcal, o jogo é ancestral e tanto quanto ligado às atividades agrícolas. O Saco, os primórdios eram de sarrafinheira, onde se guardava e transportavam cereais. No Brasil, este jogo tradicional é muito importante e muito antigo. O objetivo percorre uma determinada distância, num mais curto espaço de...